Sabe aquela pamunha quentinha? Pois é, tá mais salgada. Quem gosta da iguaria goiana está tendo que pagar mais caro no produto. É que o milho subiu de preço. O valor da mão, que são 60 espigas, já subiu quase 100% nos últimos dias. O principal motivo é o tempo seco, que diminui a produção e a qualidade do grão. E enquanto muitos produtores desistem de plantar, a procura faz é aumentar. Nesta pamunharia está duro de encontrar matéria-prima. Nesses últimos dias a gente está passando por dificuldade de encontrar o produto e quando encontra, com preços lá em cima. A gente pagava há 3, 4 meses atrás de 25 a 30 reais na mão de milho. E foi subindo, subindo, hoje já está na faixa de 40 a 45. A massa de milho, que custava 10, foi para 13 reais. A espiga, que era 70 centavos, subiu para 1 real. Aí não teve jeito. A pamunha, que era 5,50, foi para 6 reais. A de sal, como a gente fala aqui em Goiás, acabou ficando realmente bem mais salgadinha. Mas a gente que gosta não tem jeito, né? Não abre mão. A gente vê hoje até algumas pamunharias com a porta fechada, porque não está compensando. A gente está trabalhando para manter as despesas. A forte seca, aliada à dificuldade que o produtor tem em investir em irrigação, torna tudo ainda mais complicado. O vendedor de milho tem que buscar mercadoria longe. E muitas vezes a qualidade nem é tão boa. Está aumentando e não se sabe ao certo quando que vai voltar ao preço normal, porque ainda tem a dificuldade aqui no estado, que a gente está com pouca chuva, está tendo restrição dos pivôs, que não está conseguindo plantar. Mas mesmo com os derivados de milho estando com o preço maior, quem gosta paga um pouco mais caro só para não ficar sem. Para comer, aí a gente faz um esforço mesmo, né? E tudo que é derivado de milho é muito bom, né? É gostoso. Eu gosto muito.